Acesse no Youtube, Mundo da Fá, qualidade e exclusividade Pagou o marido em casa pra sair com as amiguinhas Fazia um bom tempo que não vi o esqueminha Tomou umas e outra, não deu outra, foi atrás Sabendo que o perigoso com certeza é bom demais Doidinha pra fazer na madrugada Aquele amor gostoso com direito a sentada Vem logo, vem amor, que eu tô com pressa Pra fazer gostoso, uma mozinha a hora é essa Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Largou o marido em casa pra sair com as amiguinhas Fazia um bom tempo que não vi o esqueminha Tomou umas e outra, não deu outra, foi atrás Sabendo que o perigoso com certeza é bom demais Doidinha pra fazer na madrugada Aquele amor gostoso com direito a sentada Vem logo, vem logo, vem amor, que eu tô com pressa Dodido É Rai だro do J estúdio Juizu Bora nesse meu voto El Graal E seu dudu do pisê Didi pra Paramparu Legenda por Sônia Ruberti